Estás uma coisa a dizer? Vens de frente, escuto o som é real, especial, iminente, Vives no passado, repelos o presente, dread, não entendes qual parte Cada um faz a sua arte, mas qual é o teu problema? Se eu quiser, faça um só sem tema, ser diferente do sistema Dar um sentimento em vez de um lema, eu juro que não entendo não Qual é o teu problema? Eu meto verde tipo o Shrek, eu fico o bravo, me destruidor Angry Hulk smash, quarto, três, vezes a mesma barra, fé, slight a flash Filo, três, espada, prepara, unigiri, zoro, slash Se alguma coisa explode, é claro que em que modo ter o seu estilo Isso já ninguém pode, toda a gente a grita, diz riscado, não sacode Sempre com a mesma dica, poetas de karaoke Mentes bloqueadas, mão de portas trancadas Insultam, criticam e tudo é bacurada Não sentem a picada e já abusam da provada Tó história de bonecos, isto é tudo bonecado Não interessa se é rap, trepa ou boom bap Se não entendes a arte a ti, não te compete Fingir de juízo a tudo o que aparece Mentre os retrógradas, retrógradas, 80 cresce Fazer algo novo é um insulto O passado é importante, mas seria lindo a antiga escola apoiar a nova Existe não gostar, e também existe o extremo Ninguém é ninguém, arte é conceptual Positivo no game, sou um mercenário Se alguém pensou, não escreveu num anuário Viva a vida e a morte, claro a vida é binário Assumiu-se como morte Knock knock knock, tens uma visita Quem é? Tenho um ego elevado Sou o físico ativo, quero expulsar Não curtesi de esquisita Colaste bonita, larga parasita Já olhaste a falta e já disseste obrigado Agarraste ou errado, culpas de Deus abafado Ser feliz não é pecado Congelares tudo à volta E acabaste congelado Vês de frente, discuto o som é real Especial, iminente, vives no passado Requeles um presente, trevo Não entendes qual parte Cada um faz a sua arte Mas qual é o teu problema Se eu quiser, faço o som sem tema Ser diferente do sistema Dar um sentimento em vez de um lema Juro que não entendo não Qual é o teu problema